Olá, meu nome é Giovanni Correia, sou acadêmico do curso de Ciências Contáveis da FURG do Campus Carreiros. Vou cantar duas músicas, uma música do Roupa Nova, que se chama Volta Pra Mim, em homenagem ao Paulinho, que faleceu nesse mês vítima de Covid. E depois vou cantar Mia Dioconda, do Vicente Celestino, que é uma música mais com a minha cara, que está mais de acordo com o trabalho musical que eu faço. Pode colocar. Amanheci sozinho, na cama um vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar, se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós os amamos muito. Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós. O que aconteceu, pra você partir assim, se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo, sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone me toca, eu digo amor sem resposta, mas não dizia, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ter você é o meu desejo de viver. Sou menino e tenho amor, é que me faz crescer. E me entrego o corpo e a alma pra você. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ter você é o meu desejo de viver. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ter você é o meu desejo de viver. Ter você é o meu desejo de viver. Sou menino e teu amor é que me faz crescer. E me entrego por minha alma pra você. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Se ninguém veio, lá muito distante, me espantar o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando a viu Italiana, na minha vida eu te sei tu Eu te voglio tanto bem, partiremos tudo insieme Eu achar não posso pior Italiana, eu quero te Ficou a minha onda Ai, el fico de que amore, vem-me lá, me sonho e fiore Tu será ela minha de ouro Vem sido o inimigo, que antes foi a varão rio Recebeu a fé de ordem de embarcar para o Brasil E se a mesma ordem quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Decidiu então o bravo, ao dar baixa e ser civil Embarcarás, amada, aos céus do meu Brasil E quando ela esperava lá no país taboritano Repetia estas palavras no idioma italiano Brasiliano Brasiliano La minha vida eu te sei tu Eu te voglio tanto bem, quero adio que tu vengas E escoltar não posso pior Brasiliano 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 Tchau, tchau.